Transsexuais e travestis são pessoas que merecem não apenas respeito, mas o acesso e garantia de todos os direitos de cidadania. No entanto, as pessoas trans, como nos referiremos daqui para frente, sofrem diariamente com o preconceito e a discriminação, têm seus direitos humanos básicos subtraídos e são tratadas como portadoras de doença até hoje pelas ciências e pelos sistemas de saúde. Eles e elas são submetidos ao preconceito nos atendimentos das instituições, têm acesso restrito e negado à educação, ao trabalho e à saúde integral. Sobre os problemas que as pessoas trans vivem nesse contexto de apartheid de gênero que nós vivemos, eles são bem objetivos, são problemas que vão além da teoria no dia a dia. Não têm acesso a espaços públicos e mesmo a alguns espaços privados, principalmente o uso de banheiro, é muito comum. Cada vez mais há uma consciência maior da necessidade humana básica, do direito humano fundamental das pessoas trans, acesso ao espaço, o uso do banheiro, por exemplo, conforme o gênero com o qual elas se identificam. Mas é uma luta ainda. E a principal luta que se tem hoje é a luta pela retificação do registro civil, com o seu nome e o sexo nos documentos. O governo brasileiro ainda usa o conceito de sexo. Sexo como biologia, não o gênero como a gente trabalha na psicologia, como a gente busca trabalhar. Entender o gênero como uma construção social, como um eixo estruturante da sociedade, não apenas como uma variável. Então, é um desafio da psicologia mesmo. E as pessoas trans vivem esse dilema, de não ter acesso ao espaço educacional, a educação, porque são expulsados das escolas. A cientista social, o Berinice Bento, já detalhou isso muito bem, esse processo de exclusão de pessoas trans. E quando elas têm qualificação, elas não conseguem ter acesso ao mercado de trabalho qualificado, pela discriminação que sofre. Então, é uma violência muito grande, que se expressa de forma mais agressiva na sociedade, por meio dos assassinatos de pessoas trans. Um problema comum que as travestis e as transexuais enfrentam, é tanto em relação à família, em relação à escola, em relação ao trabalho, em relação ao sistema de saúde, é a aceitação dessa nova identidade preiteada por elas e por eles. A sociedade tem muita dificuldade de aceitar esse deslocamento de gênero, né, sem partindo do pressuposto que se nasce homem, se nasce mulher, e é assim que tem que ser a vida, como se a sexualidade se restringisse a uma genitália. E ela não é, ela é muito maior do que isso. Os processos de estigma, os processos de violência simbólica, os processos de ter notícias permanentemente de violência, a violência, inclusive, que chega às vias de fato homicida com pessoas transexuais, é evidente que isso coloca as pessoas transexuais numa situação de sofrimento. Eu diria que isso é comum entre as pessoas transexuais. É comum o sofrimento decorrente de ter que negociar junto às variadas instituições da sociedade que, veja bem, vamos ter que convencer as instituições de que elas têm que me levar a sério, de que elas deveriam respeitar o meu modo de entender a mim mesma, né, que essa é a reivindicação trans. A transexualidade é uma questão de identidade de gênero, é a maneira como alguém se sente, se entende e se apresenta para si e para as demais pessoas, como masculino e ou feminino, ou ainda de forma não binária, independentemente dos genitais ou da orientação sexual. A construção social das identidades de gênero sempre se dá pelas relações sociais, pelas identificações processuais e através das várias tecnologias e biotecnologias da cultura e do tempo histórico. Algumas experiências de travestilidades e transexualidades utilizam das tecnologias e biotecnologias para modificações corporais, seja através de vestimentas, adereços, aquisições hormonais, intervenções corporais cirúrgicas variadas ou outras. No Brasil, as tecnologias biomédicas para esta transição são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. É muito comum as pessoas dizerem que elas nasceram no corpo errado. Então, o desejo da cirurgia, muitas vezes, claro que a gente não pode generalizar, mas muitas vezes ele é no sentido de uma adequação, que eu acho que a gente precisa botar entre aspas, desse corpo ao que a pessoa sente. Então, ela tem um corpo de homem, mas ela se sente mulher, ela tem um corpo de mulher, mas ela se sente homem. E aí eu acho que dá para a gente pensar em várias questões em relação a isso. Uma delas é a maneira como a gente concebe genitália, identidade sexual, orientação sexual, identidade de gênero. Eu acho que, às vezes, a gente contribui pouco no sentido de mostrar que isso é uma pluralidade. Então, a gente tem combinações diferentes, que não existe. A genitália, uma determinada genitália tem que colar com uma determinada identidade sexual, com uma determinada prática, desejo ou orientação sexual e com uma identidade de gênero. Então, acho que a gente explora pouco essa pluralidade, essa diversidade. E as pessoas, muitas vezes, elas acabam encaixando essas necessidades num formato que ela imagina que os saberes psi entendam, seja a psiquiatria, seja a psicologia. Não estou dizendo com isso, que as pessoas não sintam, às vezes, que ela nasceu com pênis, mas o que ela queria era uma vagina. Não estou desconsiderando a singularidade, nem o desejo do sujeito. Mas eu acho que uma coisa que a psicologia tem que parar para pensar é que o desejo desse sujeito, ele está muito marcado e atravessado por essa compreensão social, mas geral, pelo imaginário social, de que existe uma cola entre gênero, orientação sexual, identidade de gênero e corpo. Essa questão da autonomia das pessoas e direito ao próprio corpo, nós não temos, do ponto de vista legal, plena autonomia em relação aos nossos corpos. Mas o que eu acho interessante da gente refletir é que, em relação às modificações corporais do sexo, implicando genitália e caracteres sexuais secundários, e essa tecnologia biomédica, ela é bastante acessada, e o Brasil, ele é, agora, líder mundial no ranking dos países que mais fazem cirurgias plásticas. E aí as pessoas falam, nossa, mas isso é tão radical, isso é irreversível. Sim, as plásticas que as mulheres fazem, elas também são radicais, elas também são irreversíveis, elas também modificam a genitália, elas também fazem modificações que são invasivas do ponto de vista da adequação de seus corpos sexuados às normas de gênero. Porque uma mulher que coloca uma prótese de silicone, ela faz um pacto com a medicina de que, dali por diante, pelo menos de 10 em 10 anos, ela vai fazer uma nova cirurgia. Nós, as pessoas não trans, as pessoas denominadas cisgênero, de nós não é exigida nenhuma autenticidade, nenhuma ideia de verdade sobre o nosso coro. Nós não temos que comprovar o tempo inteiro que nós somos isso que nós aparentamos ou somos reconhecidos como. Não é exigido de nós uma ideia de autenticidade, mas das pessoas trans, todo o processo, como ele é pensado, sobretudo no Brasil, e como que a ciência entra aí, os profissionais da psiquiatria e da psicologia participam aí, é exigindo a ideia de uma autenticidade, como se naquele corpo não contenha uma verdade, contenha um certo engano, então as pessoas precisam pagar, não é, para a gente, às vezes, com pedaços do seu próprio corpo, para a medicina, para a psicologia, com pedaços da sua própria história, para tentar nos agradar de que ele tem uma opção autêntica, ele tem um movimento autêntico, ele tem uma verdade sobre a sua transição. E, no fundo, não há verdade sobre as posições de gênero. Todos nós, vamos dizer assim, estamos mais ou menos posicionados de alguma maneira sem nenhuma verdade, nenhuma autenticidade completa. A Classificação Internacional de Doenças, CID, produzida pela Organização Mundial de Saúde, aborda a transexualidade como transtorno da identidade de gênero. Já o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, aponta a transexualidade como disforia de gênero. Para garantir o acesso à terapia hormonal e às variadas cirurgias corporais, o Sistema de Saúde Brasileiro baseia-se em resolução do Conselho Federal de Medicina, que considera o A transexual portador-portadora de transtorno psicológico permanente de identidade sexual. O engajamento da psicologia nas questões que envolvem o direito ao próprio corpo e as identidades de gênero se dá, entre outros, pela despatologização dessas experiências, uma vez que elas não constituem, do ponto de vista psíquico, nenhum tipo de transtorno. A patologização significa, na verdade, a negação da autonomia dessas pessoas em dizerem o modo que preferem viver. Isso significa a gente desqualificar qualquer deslocamento de gênero, como se eles não fossem adequados, como se eles não fossem saudáveis. Da classificação de transtornos mentais, as identidades trans, travestis, ainda constam lá, dentro do conceito de disforia, não são mais colocadas como transtornos, mas ainda tem um pouco essa marca do não adequado, com o conceito de disforia de gênero, porque é a insatisfação com relação à insubvivência de gênero. Quando, na verdade, a insatisfação das pessoas trans é com relação à discriminação que elas sofrem na sociedade. Fazendo um paralelo, por exemplo, com a questão racial, que eu acho importante sempre fazer, seria como dizer que as pessoas se identificam como negras porque sofrem discriminação e têm sofrimento em serem negras nessa sociedade porque são negras. E, na verdade, as pessoas sofrem com racismo, negras sofrem com racismo mais diretamente na sociedade, não porque sejam negras, essencialmente, mas porque a sociedade é racista e não reconhece o direito e a identidade e o espaço das pessoas negras na sociedade. Então, as pessoas trans vivem esse dilema hoje, de serem vistas como aquelas que têm a sua vida, o seu direito e a identidade pautado por uma patologia, por uma patologização. Grande parte das narrativas teóricas que nós tivemos sobre a transexualidade durante algum tempo foi uma narrativa psicanalítica e uma narrativa que entendia a transexualidade ora como perversão, ora como psicose. Quando eu fiz meu doutorado em psicologia e eu estudei essas narrativas e eu atendia pessoas transexuais no serviço público de saúde, o que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, do ponto de vista da minha formação psicanalítica, a maior parte das pessoas transexuais que eu escutei, e foram muitas, elas não se enquadravam na psicodinâmica perversa nem psicótica. Para mim era a neurose e a castração, a angústia de castração sendo enunciada pelo sujeito. Então, não tinha recusa da castração e nem ah, não estou percebendo que não existe diferença sexual. Não tinha nada disso. Então, assim, as narrativas muito precárias e, assim, essa terminologia, psicose, perversão, contribuem no imaginário coletivo para uma concepção patologizadora. Em 1997, o Conselho Federal de Medicina autorizou as chamadas cirurgias de transgenitalização para o tratamento de transexuais no Brasil. E as tecnologias biomédicas para estas transições começaram a ser oferecidas em 2008 pelo Sistema Único de Saúde. Esta grande conquista, no entanto, condicionou a assistência médica e psicológica às pessoas trans ao diagnóstico psiquiátrico e ao processo terapêutico compulsório por dois anos. Do ponto de vista da psicologia, um dos grandes desafios são os profissionais de psicologia se pautarem em preceitos do próprio campo de conhecimento. Porque o que a gente tem? Em grande parte, profissionais de psicologia que se pautam na própria terminologia médico-psiquiátrica na condução de seus trabalhos. Então, do ponto de vista da regulação dos processos de assistência à saúde de pessoas transsexuais, qual é a problemática que a psicologia tem? Na normativa do Conselho Federal de Medicina, eles nos mencionam. Então, eles vão dizer que para que a pessoa transsexual faça uma mudança na genitália, por exemplo, que precisa do diagnóstico de transexualismo, que, na verdade, está dentro de uma matriz discursiva médica, não é a matriz discursiva da psicologia, né? Mas que nós teríamos que diagnosticar com base numa terminologia de outra categoria profissional, que é médica. Nós não precisamos trabalhar com o DSM nem com o CID. Não é verdade? E, além disso, a obrigatoriedade do acompanhamento psicológico por dois anos, pelo menos. A medicina nos disse como atuar com transexuais. E o que a medicina disse que nós faríamos era diagnóstico de transtornos mentais e psicoterapia compulsória por, no mínimo, dois anos. Para o CFP, o acesso à saúde é um direito de todos e todas. E a assistência médica e psicológica às pessoas trans, o tratamento hormonal e cirúrgico pelos serviços públicos de saúde, não devem estar condicionados a um diagnóstico psiquiátrico. Nem, tampouco, a uma avaliação psicológica compulsória, na qual os e as usuárias não possuam direitos e dignidade de escolha. Em 2013, o Conselho divulgou nota técnica com orientações ao atendimento de pessoas trans e que dá orientações aos psicólogos no que diz respeito ao processo transexualizador. A nota afirma que a transexualidade e a travestilidade não constituem condição psicopatológica, ainda que não reproduzam a concepção normativa de que deve haver uma coerência entre o sexo biológico, gênero e desejo sexual. No entanto, ainda de acordo com a portaria vigente do Ministério da Saúde, os profissionais psicólogos e psicólogas devem dar assistência obrigatória de dois anos de psicoterapia e fornecer laudos à equipe psiquiátrica da atenção especializada no processo transexualizador. A psicologia tem que ter uma postura um pouco mais reflexiva em relação ao processo transexualizador à medida que a gente pensa em uma portaria fortemente influenciada pelo conselho de medicina, que não é a psicologia afirmando qual é o papel que ela tem. Ela está ali presente como parte da equipe, mas a gente tem que dizer qual é o papel do psicólogo na equipe. E não apenas seguir os critérios internacionais, os CID. Acho que a gente tem que ter uma postura crítica em relação a isso, porque senão o que a psicologia acaba fazendo é contribuindo para uma situação de opressão em relação ao debate sobre a vivência da transexualidade. Nós temos que fazer autocrítica, né? Como que muitas pessoas transexuais se sentiram violadas por parte de profissionais de psicologia. Esses movimentos sociais e a academia passaram anos e já décadas tentando descolar sexualidade e reprodução, orientação sexual de identidade e gênero. Quando a gente faz essa junção para falar da necessidade da adequação entre o corpo e o gênero, isso parece um grande retrocesso. Possivelmente quem mais produziu conhecimento no mundo, e hoje na contemporaneidade, acho que isso é muito claro, sobre as experiências trans foram as próprias pessoas trans, que precisam falar publicamente, precisam ser ouvidas com a mesma legitimidade que os especialistas. Por isso que eu acho que a gente tem que repensar esse processo que todos nós estamos envolvidos, que é a produção dos laudos.